Então diz-me que não tem ritmo, mas hoje sou o que está a fazer. Com o livro e o carimbo isso fica no ouvido, tem o ritmo para dar e vender. Não faço ideia do que estás para aí a falar, tem tanto ritmo como um dicionário. Aquele acidente não deixou indiferente, mas não preciso de ser milionário. Olha as coisas por aqui estão bem assim, tenho os livros todos que possa ler. As velhinhas estão caladas, as carpetas estão manchadas, que mais pode um funcionário querer? Para mais não tenho ritmo, não, não tenho ritmo. Eu sei não tenho ritmo, eu não tenho ritmo. Está a gozar, certo? Está a gozar. Não vê que sempre soube para tocar? É um ritmo acertado, ele está por todo lado. Consiga ritmo e chega para esbanjar. Talvez tu ainda não tenhas percebido. E repetir-me é um castigo. Isto não é um lamento, só não mantenho tempo. Estou sem ritmo, acredita no que digo. Não preciso do meu nome, nas t-shirts ou até dos meus pratos de joque. Havia quem gritasse, mas foi só uma fase. Não preciso ser estrela de rock. Para mais não tenho ritmo, não, não tenho ritmo. Eu sei não tenho ritmo, eu sei não tenho ritmo. Não, não tenho ritmo. Não, eu estou a achar. Eu não tenho ritmo. E eles vão procurar. Eu não tenho ritmo. Está a dar. Não, não tenho ritmo. Não, não tenho ritmo. Eu sei não tenho ritmo. Porque não tenho ritmo. Porque não tenho ritmo. Porque não tenho ritmo. E manda música a uma nova geração. Não, não tenho ritmo. Música a uma nova geração. Porque não tenho ritmo. Pode voltar logo para a banda. Não tenho ritmo. Não tenho ritmo. E aí, eu estou a achar.